Bom Diego, essa não é uma semana normal de luta de luta, como foi esse processo de você receber a notícia, aceitar e vir aqui lutar? É, não foi normal porque foi mais uma vez um aviso curto né, então a gente teve uma preparação complementar diferente Mas aceitar não foi muito difícil né, porque a gente está lutando com o número 3 do mundo, não é todo dia que a gente recebe uma oportunidade para dar um salto mais grande na categoria Sim, não foi uma semana normal de luta de luta, obviamente é uma notícia curta, então não tivemos muito tempo para preparar Mas não foi difícil de aceitar, nós estamos lutando com o número 3 da divisão, então é um grande passo na minha carreira Quando a coisa aconteceu com a conferência presa, você acha que isso poderia te impactar de alguma forma? Quando aconteceu tudo lá, cancelaram a coletiva de imprensa, achou que isso ia te impactar, que iam te envolver nessa história? É, na verdade eu não acreditei nisso, mas eu deixei bem claro para os meus empresários de que qualquer coisa que o UFC ocupar Para essa luta agora da International Fight Week, se eles ocupam, agregar mais alguma luta, eu estou pronto, eu estou pronto para lutar Eu realmente não pensei que isso poderia me envolver, mas eu disse ao meu manager, de repente, que se eles não me precisarem Para essa luta da International Fight Week, que eu vou estar pronto para lutar Quando eles te chamaram e disseram, o que foi a primeira coisa que aconteceu em sua mente? Quando te ligaram e disseram, o que aconteceu na sua cabeça? Uma grande oportunidade na minha carreira é dar um salto muito grande, então a resposta imediatamente foi sim Só ficamos esperando a confirmação do lado deles, então a gente não duvidou em aceitar a oportunidade Foi uma grande oportunidade na minha carreira, então eu disse sim e esperamos para ele responder, foi uma ótima oportunidade Você achou que ele ia dizer sim? Você achou que ele ia dizer sim? Então, no começo ali a gente estava com um pouco de dúvida, porque é isso né, duas semanas de aviso Não todos os lutadores, eu acho que tem como a coragem de lutar sim, ainda mais sendo Ortega em número 13 e eu sendo número 14 Então a gente tinha sim o medo de ele não aceitar, mas a gente estava esperando qualquer resposta da parte dele, né Mas como ele falou sim, a gente se animou bastante e estamos aqui prontos Na primeira vez, não estávamos certeza, não estávamos todos os lutadores que irão subir no último momento No momento em breve, e às vezes nós realmente temos a capacidade de fazer isso Ele é número 3, eu sou número 14, então não estávamos certeza, mas quando ele disse sim, nós fomos muito emocionados Eu sei que você não iria interromper ter essa luta, e eu sei que os fãs não iria interromper ter essa luta Você acha que isso iria? Ou quando você imagina a luta, você acha que vocês iriam estar estando? Ou você acha que vamos ver uma luta de luta entre vocês? Claro que você não vai se incomodar se for pro chão, os fãs não vão se incomodar de ver O que você acha que vai rolar? Você acha que vai ser em pé, você acha que vai pro chão? É, eu acho que pode acontecer de tudo na luta, né Eu estava até vendo uma entrevista do Brian, ele falou que nunca esperou na vida dele Que ia lutar com alguém que fosse atacar as finalizações, como está sendo o meu caso Se a gente for pro chão, né, se a gente for pro chão eu não vou estar só me defendendo Eu sou um cara que sou bastante agressivo no chão também Então acho que a luta tem tudo pra ser dinâmica, seja em cima ou embaixo, né Então a gente está bastante entusiasmado pra ver o que o Brian tem pra oferecer pra gente também Sim, você sabe, isso pode acontecer, eu vi um entrevista que o Brian disse Que ele nunca esperava de lutar de alguém que seria tão agressivo no chão como eu Eu não vou apenas defender no chão, eu vou atacar Então vamos ver como funciona, mas eu definitivamente vou estar pronto Não todos os estilos de luta são os mesmos, certo? Então você pode me levar um pouco mais profundo? Se nós vemos uma luta de luta de luta, o que é o seu estilo? O que é o seu estilo? Você pode previsá-lo um pouco? O que são as diferenças de suas luta de luta? Mas nem todo estilo de grappling é igual, né? Você pode comparar um pouco os estilos, o seu estilo no chão, o estilo dele, a técnica? É, acho que a diferença do nosso estilo é que a gente é agressivo tanto por baixo quanto por cima, né? Quando a gente está na parte ali do chão Então a gente está sempre procurando uma posição de vantagem e sempre buscando a finalização Então acho que essa é a diferença Eu não sou um cara que busca primeiro controlar a posição pra depois buscar a finalização Eu sempre estou agressivo de qualquer parte Eu acho que nós estamos muito agressivos no top e no bottom Nós estamos sempre procurando uma posição E eu não sou o tipo de cara que irá para uma posição, esperar e procurar uma subição Eu estou sempre atacando, eu estou sempre procurando uma subição Max Holloway, Elia Teporia, Alex Volkanovski Quem você gostaria de lutar o mais? E quem você acha que é o mais duro de todos esses três? Desses três, quem você gostaria mais de lutar e quem você acha mais duro? Cara, definitivamente é um cara que eu sou bastante fã É um cara que eu acompanho desde sempre É o Max Holloway Tipo, muito respeito pra ele É um cara que eu gostaria um dia poder compartilhar o Walk Talk with him Porque eu sou muito fã dele, né? E se é uma luta mais na frente Que seja por uma oportunidade de pôr o título Eu estou muito grato por isso O Max Holloway é um cara que eu segui por sempre Eu sou um grande fã dele Eu realmente respeito ele Então ele é um cara que se eu puder lutar um dia Mesmo se ele estiver na linha Tidal, Lemonator, ou qualquer coisa Eu estaria muito feliz de lutar A última coisa é extremamente randona Mas todo mundo sabe o que é para ir ao barbeiro E tirar um corte de cabelo Como você tem um corte de cabelo Ou é que você não pode tirar um corte de cabelo com esse estilo? Todo mundo sabe como é que é Ir no barbeiro e ter um corte de cabelo que ficou ruim, né? Você não sabe o que é isso, né? Você nunca passou por isso Não, acho que eu passei sim Passei uma experiência um pouco aí Constrangedora na minha primeira luta no UFC Eu lembro que eu saí ali Fui buscar um barbeiro E o cara cortou Cortou tudo o meu cabelo Eu fiquei com muita raiva Mas depois daí eu acho que as coisas foram melhor Eu tive um pouco de uma situação embaraçante No meu debut de UFC Eu encontrei um barbeiro aqui O cara cortou meu cabelo Mas já foi bom desde então Certo, cara Bem, muito, muito emocionado de ver você Em esta luta Parabéns pela oportunidade E boa sorte Bom seu botão Eu quero saber quanto é exerente Eu vou ao plano não E por favor Sem Chr just no Future